Olá, ser cantora, empresária e mãe colocam algum stress na minha pele e no cabelo. Felizmente, eu tenho o meu Oasis. A linha de produto Oasis é rica em vitaminas e ingredientes naturais que tornam minha pele feliz e o cabelo saudável. Oasis, um paraíso de hidratação na sua vida. E você, o que espera para ter o seu Oasis? Oasis, um paraíso de hidratação na sua vida.